Então vamos fazer a vingança agora, a gente vai fazer a vingança, o que a gente vai fazer? O Cine Macedo vai dar um trote no Túlio Maravilha, aquele que era do Botafogo está tentando fazer o Gol Mil, nas contas dele. É esse o telefone aqui? É só apertar aqui o verdinho e já vai ligar já. O telefone é meu, eu sei, pô. É de volta para eu pagar o Interurbano, um negocinho futuro esse programa. Está chamando. Alô. Alô, Túlio? Ele quem é? Túlio, é o Zezinho, eu sou o Oliveira, o Zezinho aqui de Vitória. Fala, Zezinho. Eu sou empresário, sou empresário da galera aí, rapaz. O que que bota, Zezinho? Não, cara, porque você saiu, você viajou e eu até já tinha falado com você, não sei se você lembra, para a gente poder botar você para fazer o Gol Mil e outro time, cara. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Que time que é, Zezinho? Qual time que é? Vamos embora, meu filho, está na aula, vem. Ah, você está em Goiânia, hein? Está em Goiânia, Zezinho. Fala, que time é isso aí? Fala aí. É o Barcelona. Que Barcelona é isso? Barcelona da Serra. É o Barcelona aqui da Serra. Hein? Disputa o que isso aí? O que ele disputa? Não, ele disputa o campeonato de bairro aqui, pô. Ah, é o campeonato de bairro, né? É, pô. Você faz o Gol Mil aqui, vai ficar legal para caramba. É, Zezinho, mas você não tem dinheiro? Você tem dinheiro para pagar esse Gol Mil aí? Tem, claro que tem, pô. Quanto é que você quer para vir fazer o Gol Mil aqui? Quanto é que você... 500 mil. Você tem 500 mil. Pô, mas quer dizer que o negócio é dinheiro? Não é assim um time bom, um time profissional, não? É, é que isso é, pô. É, eu sei, é dinheiro, é profissional, é tudo. Você está achando que é assim, de graça? Não, não, Túlio. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Só estou querendo saber o seguinte, cara. Porque você, analisando bem, analisando bem, essa história do Gol Mil, só você que acredita nisso. Porque ninguém acredita, né? Todo mundo fala que é só nas suas contas. Eu acredito. Você não acredita em bota preço. O Barcelona vai ficar conhecido no mundo todo. É 500 mil. Quero ou não quer? Não, mas é verdade? Você fez quantos gols na realidade? Fala a verdade para mim. Não minta, não. Vai ser... É 500 mil. Quero ou não quer? Ô, Túlio, você é mal educado, vai fazer o quê? Pô, eu estou falando direito com você. Você manda... Eu quero saber, eu quero saber de números. Eu quero saber se isso é gol, se eu não sei. Você quer comprar o Gol Mil ou não quer? Não, mas é Gol Mil, esse Gol Mil está parecendo mentira, cara. Não tem condição. É mentira esse Gol Mil aí. Não tem condição. Você vai ver que em hora que daqui a pouco, o time que eu tiver, vai pagar isso aí. Aí você vai falar, ah, realmente. Ah, paga. Não tem condição mesmo. Tudo bem, mas o besta paga, porque o besta vai pensar que é verdade. Só que a imprensa do Brasil todo fala que é mentira que você não fez nem... Ô, meu filho, vai se... Você é imprensa. Você quer comprar ou não quer? Não, eu quero saber o seguinte. Você... Vamos fazer o seguinte. Vamos negociar esse negócio? Vamos negociar isso? Eu negociar. O que é que você oferece? Vamos ver. O que é que você quer? Não, a gente faz uma cota aqui entre os jogadores, porque o pessoal quer aparecer na mídia. A gente fez uma cota entre eles aqui, dá uns 2.200 reais. A gente te paga. 2.200. Olha, filho do seu r***, vai se f***. Papai, quer isso? Cara, você se falou? Ele mandou a imprensa do 100 pra tudo de mim. Ó, esse programa vai acabar o outro. Vai acabar. Eu era fã do Túlio, cara. Eu era fã dele. Ei, e a imprensa do Espírito Santo tá esperando que ele pudesse com o mil aqui no Espírito Santo.